Bom, e agora a gente convida aquele que sempre muda o visual, mas está aqui conosco todas as manhãs, é o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Tudo bom, Rafael? Tudo e vocês? Você não mudou muito de ontem pra hoje, não repaginou o visual. Eu tô que nem o cara lá, né, com a barba, o cabelinho. Me acharam na rua aqui na porta da Record e falaram, esse menino vai falar de redes sociais. Eu achei que você ia me zoar com alguma coisa da operação da Lava Jato da carne, viu? Não, é que veio da reportagem bonitinha da mudança, né? Tudo bem, gente? Tudo bem. Assunto de hoje. Ana Hickman. O que aconteceu? Ontem eu saí aqui do jornal, a tarde inteira e a noite inteira, o nome dela nos Trending Topics, foi parar nos Trends Mundiais, na real. Todo mundo falando da sala da casa da Ana. O que aconteceu? Acharam uma foto antiga dela, se não me engano, do Réveillon de 2015, algo assim, que ela postou da casa dela, da sala, né? E a foto, na época, ninguém deu bola. Alguém achou essa foto agora e começaram a comentar em cima. E viralizou, viralizou muito. Todo mundo começou a falar da sala da casa da Ana. O que que dava pra fazer ali? Eu trouxe alguns dos melhores comentários, ó. Teve alguém que disse assim, dá pra treinar baliza na sala da Ana Hickman. Foi um arroba sem chance, achei engraçada essa. Outra que eu gostei da Samara Seven Days, foi boa. Manifestantes planejam trocar a Avenida Paulista por sala da Ana Hickman. É o bom livro do Máspio, né? Cabe mais gente e tem ar-condicionado, justificou o militante. Achei muito boa. Um outro aqui, o Paulo Ramos, disse. Você sabia que a distância entre a Terra e o Sol é aproximadamente três salas da Ana Hickman? É boa. Mas a minha preferida de todas foi essa aqui, ó. Mona Linda tuitou isso. A sala da Ana Hickman só não é maior que o meu papel de trouxa. Eu acho muito, muito boa. Dei muita risada, gostei bastante. É muito grande mesmo. Maravilhosa, né? Gigantesca, maravilhosa a sala e repercutiu muito. Teve um cara que falou assim, que eu tava vendo também essa repercussão ontem, ele falou assim, nossa, eu achava que eu era pobre, mas depois de ver essa sala, eu descobri que eu tenho que trabalhar muito ainda pra ser pobre. Sensacional, né? Sensacional. E o mais legal é que a Ana, ela ficou sabendo dessa história, ela achou muita graça do que estavam falando da sala dela, deu muita risada e ela gravou um vídeo. Ela aproveitou e já gravou esse vídeo falando sobre a sala. Dá uma olhada, vamos rodar. Gente, eu tô morrendo de rir com as coisas que o pessoal tá comentando aqui no Twitter por causa de uma lista que saiu da minha sala. 31 coisas que você pode fazer na sala da Ana Ritmão pelo tamanho. Tá muito engraçado, tem cada uma. Você consegue, a gente fala sugestão aqui, como é que é? Posso fazer baliza na sala da Ana. O outro, posso jogar futebol. Posso me perder na sala fácil, concordo. Outra aqui, ah, Ana, gostei muito da sua sala, da sua casa, dá pra jogar futebol, bacana, fazer um golzinho de chinelo. Dá pra fazer aquela festa de gala. Tem outra aqui que é muito fofa, fala, o tamanho do meu amor por você é do tamanho da sua sala, igual a sua sala. A outra fala, ah, eu me laio você por aqui. Gente, eu tô lendo sempre as mensagens de Twitter. Quer saber de uma coisa? Quer saber? Ó, galera, Twitter, Ana Ritmão, vocês me deram uma ótima ideia. Tô chegando aí com o meu canal do YouTube. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais da minha sala, o que dá pra fazer dentro da minha sala, viu? Isso que é muito legal que a Ana falou no final, que logo, logo ela vai ter um canal no YouTube, que eu acho que vai ser muito divertido a julgar, né, por esse começo aí. Então, logo, logo tem canal da Ana no YouTube. E vocês perceberam que fez até um pouco de eco? Eu acho que ela não tava na sala, mas o cômodo é tão grande que ela falava e dava eco. A Ana é sensacional. Um beijo pra ela, que eu gosto muito dela. Quem tá em casa, às vezes, não sabe como os artistas são, fora da TV e tal. Pra quem não conhece ela, é tipo uma das pessoas mais simpáticas. Acho que é a mais simpática que tem aqui na Record, fora da TV. Ela é realmente demais. Um beijo pra Ana. Legal. E ela entrou na brincadeira, levou super na boa, achou bem engraçado, né? E o que mais, Rafa, que temos nessa sexta-feira? Falando de operação da carne fraca aqui no Brasil, falar em carne lá nos Estados Unidos tá quase, hein? Pelo amor de Deus, brincadeira. O que aconteceu ontem? O McDonald's fez um tweet lá no Twitter oficial deles mesmo, global, maior, achincalhando o Trump, falando muito mal dele mesmo, assim. Eu vou traduzir pra vocês, tá escrito aqui. É o seguinte. Você é, na verdade, uma desculpa... Como é que eu posso dizer aqui? Desgusting, tipo, seria que noja, né? Que causa constrangimento de um presidente. Ele nem chega a ser um presidente, né? Ele é um lixo de presidente, basicamente. E a gente adoraria ter o Barack Obama de volta. E, além disso, você tem mãos pequenas, que é uma coisa que todo mundo zoa ele lá, que ele tem mãozinha pequena. Tipo tiranossauro. É, ele tem mãozinha pequena. Então, assim, você é um lixo de presidente, a gente quer o Obama de volta e você tem mãos pequenas. Do nada, o McDonald's soltou isso. Nossa, mas... Alguém invadiu, será que não? É. O que aconteceu? O McDonald's logo disse aqui, eu resgatei essa foto do Trump no avião comendo o McDonald's, só pra ilustrar. Só pra deixar que ele comia no McDonald's. O McDonald's disse, nossa, calma, apagamos o tweet, foi uma invasão, alguém entrou aqui, fez essa postagem, já está apagada, vamos verificar. Bom, até porque... Foi forte. Foi forte. Agora, o McDonald's já acha que ele ia pegar e se manifestar dessa forma, por mais que ele pensasse, o dono ali, pensasse isso, acho que já é demais, né? Pensando ali no corporativo... Mas o estagiário não garanta nada. Que tem a senha do Twitter com aviso prévio ali. Acontece direto também, gente que acha que está comentando no pessoal e aí joga na conta da empresa. Aconteceu aqui no Brasil, já teve funcionário sendo demitido por isso. Então, cuidado com você que trabalha com mídia social, cuidado com a janela que está aberta, o que você está escrevendo em cada conta, não vai colocar ali na padaria do seu tio o xingamento pra ninguém se você administra a conta do Twitter dele, tá? Cuidado com isso. E o Trump chegou a se pronunciar a respeito disso ou não? Porque o próprio McDonald's falou que não era... Já deu pra ver que era alguma zoeira, o McDonald's jamais falaria isso. E ele é fã, né? Dá pra ver o que ele gosta. A carne é fraca aqui com ele também. Com mãozinhas pequenas, ele consegue comer as batatinhas. Ele deve pegar o sanduíche, o Kids, né? Happy Meal, como chama? O lanche feliz. O McDonald's feliz. É. É, lição de casa então pra todo mundo. Cuidado com o que posta nas redes sociais. Isso, olha qual que está alogado aí se você tem conta de trabalho, de loja, de não sei do que que você administra aí, toma cuidado, pelo amor de Deus. Não vai xingar ninguém na conta do seu empreendimento, tá bom? Ah, e será que é por isso que a garrafinha de refrigerante é menor? Ai, que bobagem. Consegui segurar, tem toda essa zoeira. É um McDonald's feliz, uma garrafinha pequena, tudo pra acomodar bem as mãos do presidente americano. Tem muito meme, sabia? Tem muito meme da mão do Trump lá. Tem um monte. Adoram zoar as mãos dele lá. Legal, então. Tá ótimo, Caliço. Então, bom final de semana pra você. A gente te espera aqui na segunda-feira, revigorado, com outros destaques. Pode deixar, porque eu tô de folga amanhã. Então, volto revigorado pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.